Bom dia a todos os conselheiros da Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Nós vamos iniciar a nossa nona reunião extraordinária. Ainda estamos em um período de início do ano letivo. Nessa reunião nós temos três pontos de pauta, então gostaria de agradecer a presença dos conselheiros. A Câmara tem tido reuniões frequentes em função das demandas, de forma extraordinária. O nosso primeiro ponto de pauta seria a apreciação do parecer do relator referente ao edital Prograt CPS, do processo seletivo para vagas residuais da UFOP. Mas o conselheiro Jairo teve um pequeno problema com a internet, então ele está se deslocando para o campus. Vou solicitar aos conselheiros que nós façamos uma inversão no ponto de pauta para que a gente consiga dar início à sessão da Câmara e ter o tempo hábil também para fazer a discussão dos outros pontos e, na sequência, o ponto 1. Então, nós vamos iniciar essa reunião com o ponto 2, que é a apreciação do parecer da relatora referente ao edital 01-2020-PETBI-Humanidades de Seleção de Estudantes Bolsistas e Não-Bolsistas da Proreitoria de Graduação Prograt. O processo é o processo de número 23-520-007-740-2021, dígito 13, e a relatora é a conselheira, professora Maria Lidiane de Souza. Então, eu convido a conselheira para proceder à leitura do parecido. Bom dia a todas as conselheiras, conselheiros. Vou realizar aqui a apresentação para que vocês possam acompanhar a leitura do processo e ficar mais fácil de vocês poderem fazer as contribuições necessárias, que acharem pertinente. Deixa eu ver só. Eu vou abrir esse que está em Word, porque é mais fácil para a gente poder aqui ampliar. Espero que esteja visível. Se quiserem, eu posso... Pode aumentar só um pouquinho mais. Pronto, está ótimo. Então, vamos lá. Aparecer da Câmara de Ensino e Assuntos Estudantes e Ações Afirmativas. A instrução do processo foi dada pela Pró-Reitoria de Graduação. O processo, como já foi lido, o número é 23-520-000740-2021-13. O assunto é edital PROGRADE, CEP 01-2021-PET-Humanidades, seleção de bolsistas e não-bolsistas. Interessada é a Pró-Reitoria de Graduação e a relatora sou eu, Maria Lidiane Tributinho de Souza. O objeto de apreciação trata-se da proposta de edital PROGRADE, CEP 01-2021-PET-Humanidades, para a seleção de bolsistas e não-bolsistas. O histórico me foi dito que, como o processo o parecer, foi enviado desde ontem a vocês, vocês tomaram ciência, então não preciso fazer a leitura. Então, vamos para as considerações. O programa de educação tutorial, PET, vinculado à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, regulamentado pela Lei Federal 11.180, de 23 de setembro de 2005, a portaria MEC nº 976, de 27 de julho de 2010 e a portaria MEC nº 343, de 24 de abril de 2013, possui o intento de contribuir para uma formação acadêmica ampla a partir da aprendizagem e tutorial, para o fomento do tripé, ensino, pesquisa e extensão, mediante uma perspectiva interdisciplinar, bem como para o desenvolvimento da cidadania e do pensamento crítico. O PET-BI Humanidades da Universidade Federal do Oeste da Bahia seleciona estudantes dos cursos de graduação do Centro das Humanidades, a saber, bacharelado interdisciplinar em Humanidades, administração, direito, geografia bacharelado, geografia e licenciatura, história bacharelado, história e licenciatura. Desde sua criação em 2011, conta com 12 bolsas e possui avaliação e acompanhamento realizados por um comitê local de acompanhamento e avaliação. O edital progrado CEP-01 de 2021, PET-I Humanidades, seleção de bolsistas e não bolsistas, foi discutido e aprovado pelo comitê local de acompanhamento e avaliação e consta de informações sobre o programa, as vagas, as inscrições, os requisitos para participar do PET, as atribuições, direitos dos bolsistas e não bolsistas, o processo e critério de seleção, o cronograma, a aprovação e as exposições gerais. É só um minuto para que eu possa colocar para carregar o notebook. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta do edital. Progrado CEP-01-2021, PET-I Humanidades para a seleção de bolsistas e não bolsistas. Alterar no cabeçalho Centro de Humanidades para a Pró-Reitoria de Graduação, pois, segundo Portaria MEC 976 de 27 de julho de 2010, o edital de seleção deverá ser divulgado oficialmente no âmbito das Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão, equivalentes. Alterar o título, o edital nº 01-2021, PET-BI Humanidades, Centro das Humanidades, para edital nº 01-2021, PET-BI Humanidades, pelo motivo declarado no item A do parecer, ou seja, excluir Centro de Humanidades. Alterar a redação. C, alterar a redação. O programa de educação tutorial PET-I Humanidades, vinculado ao curso de bacharelado interdisciplinar em Humanidades do Centro das Humanidades, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, de acordo com as orientações e critérios do Manual de Orientação Básica, PET-MEC-SESU, e a portaria 976, 27 de julho de 2010, publicado no DUO, de 2013, publicado no diário, nº 79, de 25 de abril de 2013, informa aos estudantes do Centro das Humanidades que estão abertas as inscrições para a seleção de estudantes bolsistas e não-bolsistas do programa de educação tutorial PET-BI Humanidades, a partir da ampla divulgação desse edital. Então, fazer essa alteração para A pró-reitoria de graduação da Universidade Federal do Oeste da Bahia, em observância aos critérios do Manual de Orientação Básica PET-MEC-SESU, divulga que estão abertas as inscrições para a seleção de estudantes bolsistas e não-bolsistas do programa de educação tutorial PET-BI Humanidades. O PET é regulamentado pela Lei Federal 11.180, de 23 de setembro de 2005, pela portaria 976, de 27 de julho de 2010, publicado no diário, nº 212, de 31 de outubro de 2013, pela portaria 343, de 24 de abril de 2013, publicado no diário, nº 79, de 25 de abril de 2013. Destaco que as sugestões são referentes à inclusão do termo para a reitoria de graduação, justamente pelos motivos já salientados, pela inclusão da Lei 11.180, de 2005, e na forma da redação. Letra D. Alterar no artigo 1 a grafia do numeral cardinal 1. É excluir o traço meia risca que se encontra após os números ordinais dos artigos 1 ao 9. Primeiro ao 9. Excluir o traço meia risca que se encontra após os números cardinais do artigo 10 ao artigo 22. Incluir o ponto. Substituir ao longo do texto o termo voluntário por não bolsista, para haver uma padronização. Incluir no artigo 3º que os documentos precisam ser digitalizados e anexados. em arquivo único no formato PDF. Essa informação se encontra após o artigo 3º, mas como se faz menção, é interessante já deixar no artigo 3º essa informação. Incluir na redação do artigo 5º, inciso 10º, a redação, exceto programa de assistência ao estudante da UFOB, porque se trata das bolsas, de bolsas, do acúmulo de bolsas. Incluir no artigo 6º os direitos do bolsista, que segundo o artigo 19, parágrafo único da portaria 343 de, o bolsista fará jus a um certificado de participação no PET, indicando o tempo de participação efetiva e comprovada no programa emitido por sua instituição. Na redação do edital, só se faz menção ao direito dos estudantes não bolsistas. Vou fazer uma correção. Alterar a redação para que no artigo 9º apareça a sequência, artigo, parágrafo, inciso, alinha, item, ou artigo, inciso, alinha, item. Eu acredito que vai do artigo para um inciso, e a escrita dos documentos legais, ele só possibilitou essa sequência. Excluir no inciso 2º do artigo 9º a expressão candidatos aptos, ou se tratar de uma etapa classificatória e não eliminatória. Incluir no artigo 9º, no parágrafo que trata da etapa 1ª de seleção à redação, os candidatos, as candidatas deverão apresentar obrigatoriamente um documento de identificação com foto, RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte, ou carteira profissional, no ato de realização da etapa 1, sob pena de desqualificação, que se encontra somente no artigo 15º. Alterar no cronograma o local de inscrição, por se tratar de um formulário eletrônico. Alterar no cronograma o local de realização da etapa 2 da seleção, por plataforma do Google Meet ou Google Formulário. E Google Formulário. Incluir o símbolo masculino no parágrafo 3º do artigo 12º. Excluir artigo 15º pela sugestão de inclusão do conteúdo no artigo 9º. Alterar artigo 21º, e aí tem o símbolo do masculino, que não precisa, e esse artigo encontra-se repetido, o artigo 22º, retirar o símbolo do masculino e acrescentar o ponto, ficando artigo 22º. Este edital passa a valer a partir da data de sua publicação. Aparecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação da proposta do edital Prograde CEP 01-2021-Pet Humanidades para a seleção de bolsistas e não-bolsistas. Barreiras, 9 de fevereiro de 2021. Maria Lidiane Tributino de Sousa. Agradecer à conselheira, né, pelas indicações, pelas recomendações e os ajustes. Eu coloco em discussão. Conselheiros que tiverem contribuições. Conselheiro Cláudio. Bom dia a todos e todas. Membros dessa Câmara, a Presidente, a professora Adma, e os demais, né, depois que vão nos acompanhar pelo canal do YouTube. É só uma sugestão em relação à questão da... A professora Lidiane sugere bolsista e não-bolsista. Eu sugeriria manter o voluntário, porque, se não me falha a memória, acho que o artigo 21 da Portaria 976, ele faz a descrição do que é o voluntário. Então, é o termo utilizado na legislação ali, né. Na portaria. Então, seria mais adequado manter mesmo o voluntário. Acredito que foi porque no cabeçalho mesmo do edital estava descrito não-bolsista, né, e ao longo do texto ficou voluntário. Mas, considerando a colocação, nós podemos atender a essa questão. Eu gostaria só de registrar que o edital é para uma vaga. Nesse momento, né, o PET dispõe de 12 bolsas. 11 bolsas estão com estudantes bolsistas preenchidas. Hoje, existe apenas uma vaga que está sem preenchimento, né. Então, esse edital é para a ocupação de uma vaga de bolsista e, se não me engano, três vagas, seis vagas para estudantes voluntários. Alguma outra contribuição, conselheiros? Não havendo, então, eu agradeço novamente a conselheira Lidiane pelo parecer, né, e as contribuições para a melhoria do edital a ser publicado. E submeto à Câmara, então, a aprovação do parecer da relatora, com a observação de que, ao invés do termo não-bolsista, utiliza-se o termo voluntário ao longo do texto. E aqueles, então, conselheiros que são favoráveis à aprovação do parecer da relatora, com essa observação, permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Não havendo manifestações, então, aprovado por unanimidade, né, o parecer da relatora, aprovando o edital do PET Humanidades para a publicação do referido edital. Então, muito obrigada novamente, conselheira Lidiane. O próximo ponto de pauta, seguindo a pauta, nós vamos para o ponto 3, a apreciação do parecer do relator referente ao edital número 04-2021, PRO-PGP, UFOP, Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, PAEPG, da Proreitoria de Pós-Graduação, PRO-PGP. O processo é o processo de número 23-520-01-02-80-2020, dígito 42. O relator é o conselheiro Eduardo Ferraz de Almeida. Então, vou passar a palavra para o conselheiro. Bom dia, presidente, e demais conselheiros. Vou fazer aqui a projeção. Todos veem o parecer? Bom, parecer da Câmara de Ensino e Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, instituição do processo Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, processo 23-520-010-280-2020-42, assunto Proposta Digital do Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, ano 2021, interessado para a Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. O objeto de apreciação constitui o objeto de apreciação proposta do edital do Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação. Vou aqui pular o histórico. E vou aqui as considerações. O processo 23-520-010-280-2020-42, trata do edital do Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, tendo como interessado a Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. A proposta apresenta o Plano Orçamentário para o ano de 2021, bem detalhado pela Proreitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, informando a quantidade de bolsas que pretende ofertar, o período de vigência com a possibilidade de prorrogação para 2022. Informa que serão distribuídas duas bolsas, duas cotas de bolsas, no valor unitário de R$ 672,00, para cada programa de pós-graduação estricto senso, totalizando 16 cotas, durante um período de nove meses, totalizando um gasto de R$ 96.768,00. Apresenta ainda minuto do edital, contendo objetivo geral, detalhamento sobre as bolsas, modalidade de concessão, requisitos para a inscrição no edital, bem fundamentada, orientações para inscrições, cronograma, processo seletivo, descrição da composição da comissão de seleção de bolsas, detalhamento da divulgação dos resultados, interposição de recursos e demais orientações para o candidato à bolsa. Pulsos anexos com os formulários necessários, além das documentações necessárias para as etapas do edital. É importante destacar a importância de edital e auxílio à qualificação de graduados e fomenta pesquisa no nível de pós-graduação ofertadas pela própria instituição de ensino. Mostra compromisso com a formação de novos profissionais e a existência de políticas de apoio, mesmo em tempos de corte de investimentos por parte do setor público. A proposta está de acordo com o Estatuto da UFOP, o Regimento Geral, o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Regulamento de Ensino de Pós-Graduação. A proposta de grande relevância para a região atende às demandas da comunidade, contribui para fomentar a pesquisa e possui grande importância para o crescimento e visibilidade da atuação da UFOP na região oeste da Bahia. Parecer, diante das considerações apresentadas, recomendo a aprovação da proposta do edital do Programa Institucional de Apoio ao Estudante de Pós-Graduação, PAEPG, ano 2021. Barreiras, nove de fevereiro de 2021. Obrigada, conselheiro Edward. Coloco também a apreciação pelo conselho. Conselheiro Claudio. Então, bom dia novamente. Primeiro, agradecer o parecer do conselheiro Edward. E aí, só fazer um pequeno relato sobre esse programa de apoio ao estudante à pós-graduação. É o segundo ano, então, que ele vai ser ofertado. Teve já o ano passado, as bolsas, então, iniciaram no mês de junho e com a prorrogação para os meses de janeiro e fevereiro, a depender da disponibilidade orçamentária e financeira do ano exercício correspondente. Esse programa, ele tem uma particularidade, né, que ele toma o PNAES como um critério, não como um fundamento, né, porque são questões distintas, no caso da graduação é a permanência, no caso da pós-graduação, aqui o incentivo à pesquisa, mas ele considera, então, entre os critérios, o estudante que tem vulnerabilidade econômica, no caso, e não é feita análise socioeconômica, porque envolveriam outros indicadores, outros índices, né, como acontece no caso da graduação. Mas é cooperado, então, a renda per capita, né, e também se leva em conta o estudante ingressante, então, e o estudante concluinte. Então, geralmente, as bolsas, como nós estamos habituados, né, elas costumam ser distribuídas para aqueles que são classificados nas primeiras colocações no ingresso. e o programa tem, então, é um cariz de possibilitar, né, a oportunidade de que aqueles estudantes que têm a vulnerabilidade econômica e estejam na fase final, né, que são enquadrados dentro dos critérios de concluinte, possam também ter acesso a esse apoio institucional para a finalização do seu trabalho, né, dissertativo. Ou, no futuro, por hora, ele vai ser ofertado para mestrado, né, mas, talvez, no futuro, venha também ser ofertado nível de doutorado, tá? Então, é claro que nós sabemos que a demanda, né, seria até maior, mas, por hora, é o que, né, institucionalmente consegue se dar a esse gesto, que é um gesto importante. O ano passado foram 12 bolsas, esse ano já estamos ampliando para 16, em função do aumento, né, dos programas de pós-graduação. E houve, né, uma redução em relação aos valores do ano passado, mas, considero-se aí a questão dos cortes, né, orçamentares previstos para esse ano. Também seria isso. Obrigado. Importante os esclarecimentos, conselheiro Cláudio, né, e também a perspectiva, né, de que, apesar de que o valor, ele tenha reduzido, há uma preocupação, uma abrangência maior no número de estudantes contemplados, né. Então, é um importante gesto da universidade, pensando em todo o processo de formação continuada, né, dos nossos egressos e de outros, que vêm de outras instituições para os programas de pós-graduação, mas também do incentivo à ciência, né. Então, aspectos que são importantes. Algum outro conselheiro gostaria de fazer contribuições ao parecer? Obrigada. Bom, não havendo manifestações, né, para outras contribuições, então, eu submeto à Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas, o parecer do conselheiro Edward sobre o programa institucional de apoio ao estudante de pós-graduação, nesse caso, o edital para publicação, né, para aprovação. Então, os conselheiros favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como estão, contrários e abstenções se manifestem pelo chat. não havendo manifestações, então, aprovado o parecer do relator. E, agora, como nós fizemos a inversão do ponto de pauta, né, do primeiro para que ele fosse o último, enquanto o conselheiro Jairo conseguir acessar a nossa sala, então, vamos para o ponto de pauta de apreciação do parecer do relator, referente ao edital Prograde CPS número 01 barra 2021, processo seletivo para vagas residuais da UCOB, da Proreitoria de Graduação, Prograde, processo número 23,520, 0078,62, barra 2020, dígito 41, o relator é o conselheiro Jairo Torres Magalhães, faça a palavra, conselheiro Jairo. Obrigado, professora, peço desculpa, então, pelo atraso, eu tive alguns probleminhas técnicos no início da atividade, mas já resolvi-los, então, faça aí os cumprimentos a todos os conselheiros e conselheiras, em nome da nossa presidente, professora Admiocart, a todos que assistem no YouTube, e peço autorização aqui para fazer a apresentação. Conseguem visualizar? Sim. Acho que eu aumentei demais, né? Acho que pode diminuir, pronto, e aí agora dá para ver a imagem. Ok. Então, é instrução do processo, pró-reitoria de graduação, processo 23520-007862-2020-41. O assunto é de tal Prograde-CPS número 01-2021, processo seletivo de vagas residuais da UFOB-2020. Interessados? Coordenadoria de processos seletivos e pró-reitoria de graduação. Relator, Jair Torre de Magalhães Junho. Objeto de apreciação, trata-se de apreciação da minuta do edital do processo seletivo de vagas residuais da UFOB-2020, edital Prograde-CPS número 01-2021. Eu, como o processo foi encaminhado anteriormente para todos os conselheiros, eu peço autorização da presidência para pular a leitura do histórico, já que é um arquivo grande, tem bastante... Pode. Pode ser. Então, aqui no parecer tem a descrição de todos os documentos que constam no processo, e eu vou pular para as considerações. A oferta de vagas para o ensino de graduação via modalidade de vagas residuais na UFOB é normatizada pelo Regulamento de Ensino de Graduação, o REG, da UFOB, a seção 2 das vagas residuais, artigos 50 a 60. Nessa seção, entre outras informações, é descrito, é descrita, perdão, ficou aqui um erro, a necessidade de publicação de edital anual tratando do tema, bem como a definição das diferentes modalidades de ingresso, os critérios para definição do número de vagas, definição dos percentuais de oferecimento de vagas, prazos para lançamento de edital, entre outras informações relevantes. Considerando a análise desse parecerista, na elaboração do edital Prograde barra CPS número 01-2021, processo seletivo de vagas residuais da UFOB 2020, foram seguidos os critérios e definições estabelecidas no REC. Em especial, destaque que conforme documentação no processo inteira, as vagas disponibilizadas na minuta do edital, que constam como anexo 1, quadro de distribuição das vagas residuais por curso e por modalidade de seleção, foram definidas após consulta prévia aos diferentes colegiados e centros da UFOB. O processo conto com as folhas 39 a 55 e seguiram os percentuais previstos no artigo 59 do REC, a saber. Então, eu só incluí aqui, para título de informação, o artigo 59, que ele trata dos percentuais que devem ser disponibilizados para cada modalidade. Então, as vagas disponibilizadas no edital serão preenchidas mediante processo seletivo único, considerando os seguintes percentuais. Um, para os cursos de licenciatura, reopção, modalidade de reopção 20%, modalidade de reingresso 20%, modalidade de ingresso de professor do magistério de educação básica 20%, modalidade de reintegração 10%, modalidade de transferência externa 15%. E ainda, modalidade de ingresso e portador de diploma 15%. Para os cursos de bacharelado, modalidade de reopção 30%, modalidade de reingresso 20%, modalidade de reintegração 10%, transferência externa 20%, ingresso de portador de diploma 20%. Importante salientar ainda, que considerando o calendário letivo especial devido à pandemia de COVID-19, a presente proposta de edital foi adaptada à nomenclatura e calendário vigente, conforme estabelecidos na resolução CONSUME 08-2020. Recomendações de ajustes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta do edital PROGRADE CPS 01-2021, processo seletivo de vagas residuais da UFOB barra 2020. Letra A. Alterar o texto do pré-âmbulo do documento de forma a atualizar a legislação vigente, onde se lê em conformidade com a resolução CONEP barro FOB número 03 de 27 de setembro de 2008, torna um público e aí segue, leia-se, e em conformidade com o regulamento de ensino de graduação, alterado pela resolução CAA número 01-2020, de 27 de agosto de 2020, torna um público e aí segue da mesma maneira. Letra B. alterar a numeração do último artigo do edital, considerando a numeração em sequência do documento, onde se lê artigo 30, os casos omissos serão resolvidos pela Câmara de Ensino, ações estudantis e ações normativas, só corrigir a numeração, que na sequência é o número 42, então, leia-se 42 e o texto permanece da mesma maneira, sugestão. Parecer, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomendo a aprovação do edital PROGADES barra CPS número 01-2021, processo seletivo de vagas residuais da UFOB 2020, barra 10 de fevereiro de 2021, assina o professor Jair Torres Magalhães Júnior como parecerista. Obrigada, conselheiro Jair. Eu gostaria de fazer uma observação com relação a esse edital, que quando a coordenadoria de processos seletivos fez o encaminhamento, ela fez o encaminhamento com uma proposição de alterações na resolução que trata das vagas residuais. Então, o primeiro memorando, que é o memorando de encaminhamento que está no processo, ele traz quais seriam esses ajustes dentro do edital com base numa justificativa do que seria importante fazer de alteração. Só que as alterações elas não foram pautadas, né? A Câmara não fez uma discussão sobre a possibilidade, a análise, né? E a viabilidade de alteração nesses aspectos. Então, eu gostaria, conselheiro Jair, se for de acordo, né? Que ficasse explícito no parecer que essas alterações não caberiam neste momento, porque essa discussão não foi feita previamente. Então, o edital ele precisaria manter o que era já, né? Para que a gente paute essas questões. Às vezes, é um índice. O índice, ele funciona muito bem para uma determinada categoria, por exemplo, funciona para reopção, mas não funciona para reingresso, né? Em alguns aspectos. a gente tem recebe, né? As sugestões dos próprios candidatos que participam ou dos reclamantes, né? De que aquele índice talvez não fosse o mais adequado. Então, vou só mencionar na categoria modalidade reopção e reingresso, o índice que atesta a pontuação na área de conhecimento do curso de origem. Ele não é impeditivo para o processo seletivo, só que, às vezes, ele não faz o sentido no aspecto de que para o estudante que está pedindo reopção ou reingresso no quadro de cursos afins, não há nenhuma priorização. operação. Então, ele não faz diferença, né? A presença desse índice. Um outro aspecto é o IDHM para as modalidades de transferência externa, ingresso de portador de diploma. E alguns aspectos voltados para o ENEM, que hoje a gente utiliza um coeficiente de rendimento e poderia ser utilizada a nota do ENEM. Como nós estamos numa situação que é completamente atípica, né, do ano de 2020, cujo ENEM não se utiliza o próprio SISU, né, a gente está falando de vagas residuais, não do SISU, mas não se, não, o próprio governo não fez a previsão de utilização do ENEM de edições anteriores, então a utilização do ENEM nesse momento agora talvez não fosse, ele se tornaria um critério de menor abrangência do que o próprio coeficiente de rendimento do estudante, seja ele de transferência externa, seja ele de portador de diploma, né, do candidato. Então eu entendo que a solicitação inicial, ela vai precisar ser pautada na Câmara, discutida, né, cada um desses pontos para um próximo edital, não para esse nesse momento, né. Conselheiro Jairo? Então, é, conselheira presidente, eu identifiquei, né, essa solicitação vinda da coordenadoria, se eu não me engano ainda em julho de 2020, né, foi quando esse próximo, essa documentação começou a compor o processo, e como não era o objeto, eu verifiquei que essas informações não foram, quer dizer, essas solicitações não foram incorporadas à versão final da edital, e como não era o objeto principal da edital, eu acabei não mencionando no parecer, mas não tenho nenhum tipo de objeção em fazer a menção dessa solicitação, eu só não sei como poderia incluir isso sem, sem... ... ... ... dizer que há uma solicitação de revisão, mas que não cabe neste momento, né, e que pode ser pautado posteriormente. Tá. Eu acho que só fazer a observação, porque consta no processo, né, para que não fique o parecer ser descoberto com relação a isso. Sem problema. A coordenadoria de processos seletivos reencaminha o memorando de forma independente, sem estar compondo o processo, né, para que a Câmara possa fazer essa análise. Então, eu vou deixar também esclarecido isso para os conselheiros, né. Ok, sem objeção da minha parte. Muito obrigada. Algum outro conselheiro? Bom, não havendo outras manifestações, né, eu agradeço ao conselheiro Jairo pelo parecer e submeto, então, à Câmara, né, o parecer do relator sobre o edital de processo seletivo para vagas residuais. Os conselheiros favoráveis à aprovação do parecer permaneçam como estão e os conselheiros contrários e as abstenções, né, se manifestem pelo chat. não havendo manifestações, então, aprovado o parecer do relator, né. Hoje, só registrar a presença da conselheira Ana Maria Senac, né, que está chegando, né, do período de férias, é a primeira sessão dela aqui na Câmara de Ensino, Assuntos Estudantis e Ações Afirmativas. Seja bem-vinda, conselheira. Então, eu agradeço aos demais conselheiros que se fizeram presentes e nós vamos encerrar essa sessão. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Gliciane pede para não esquecerem de assinar lá no SERP. do programa. Bom dia. Obrigado.